Posso te dar uma encaixada, posso te dar uma botada, posso te dar uma sarrada, sei que você é tarada Eu não tô mais aguentando porra, eu vou ter que te falar, então deixa fluir, puf, manda pegar, vai Pega o canque, pega o lança, pega a bala, bota nela, congelata na favela, doida pra distribuir Desce com a raba batendo no chão, sobe ronçando, sobe ronçando a xereca nem minha Pega o canque, pega o lança, pega a bala, bota nela, congelata na favela, doida pra distribuir Desce com a raba batendo no chão, sobe ronçando a xereca nem minha Desce com a raba batendo no chão, sobe ronçando a xereca nem minha Desce com a raba batendo no chão, sobe ronçando a xereca nem minha DJ Puff, pode respeitar, esse aí é brabo Posso te dar uma encaixada, posso te dar uma botada, posso te dar uma sarrada, sei que você é tarada Eu não tô mais aguentando, pô, eu vou ter que te falar Então deixa fluir, puf, manda pegar, vai Pega o canque, pega o lança, pega a bala, bota nela, congelata na favela, doida pra distribuir Desce com a raba batendo no chão, sobe ronçando a xereca nem minha Pega o canque, pega o lança, pega a bala, bota nela, congelata na favela, doida pra distribuir Desce com a raba batendo no chão, sobe ronçando a xereca nem minha Desce com a raba batendo no chão, sobe ronçando a xereca nem minha Vai! Desce com a raba batendo no chão, sobe ronçando a xereca nem minha Vai! Vai!